Pessoal, vamos falar sobre o caso da mulher que evitou um tiroteio ontem em West Virginia, lá nos Estados Unidos. Vamos entender o que aconteceu, porque essa notícia não vai passar na Globo, não, cara. Essa notícia só vai ver aqui no YouTube mesmo. Essa notícia foi sugerida por Brexekvieks, William L.F. e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Aconteceu na cidade de Charleston, em West Virginia, ou Virginia do Oeste, lá nos Estados Unidos. Um rapaz chamado Dennis Butler, ele entrou numa festa que estava acontecendo num complexo de prédios. O pessoal estava fazendo uma festa do lado de fora, no complexo de prédios, um monte de gente, um monte de criança brincando. E ele abriu fogo, começou a atirar nas pessoas. E daí uma mulher que estava lá na festa, ela atirou nele, matou o rapaz e daí esperou a polícia chegar. A polícia chegou, fez a investigação, ela está cooperando com as investigações e coisa e tal. E certamente ela evitou uma tragédia, né? O cara começou a atirar nas pessoas. Não conseguiu, não chegou a acertar ninguém, mas ia atirar, eventualmente ia matar um monte de gente também, né? Esse tipo de coisa é preocupante até porque mostra um fenômeno que é muito comum quando acontecem esses tiroteios em escola americanos. O fato da mídia dar publicidade a isso, falar tanto, né? A mídia fala tanto por quê? Porque ela quer controle de armas. Ela está a serviço do governo. Ela quer a população desarmada pra população ficar mais fácil do governo controlar. Então, no final das contas, eles fazem essa propaganda toda quando tem esse tiroteio de escola. E o que isso leva, né? Talvez até propositalmente, a mídia sabe que vai causar isso e faz isso de propósito. Isso leva outros malucos a copiarem o maluco anterior. É uma coisa muito triste. Quando acontece um suicídio, por exemplo, o padrão na mídia, e que deve ser seguido realmente, é não falar sobre o suicídio. Ninguém fala sobre o suicídio por quê? Porque, tipicamente, quem comete suicídio é uma pessoa que não está, por definição, bem da cabeça, não está no pleno gozo de suas faculdades mentais, está com depressão, está com um monte de coisa. E essas pessoas são muito sugestivas, sofrem muita sugestão. Então, se você vê a notícia de um suicídio na televisão e você está com um problema desse, já está no limite da sua capacidade mental, você pode acabar copiando. Isso é um fenômeno conhecido. Se sabe que sempre que a mídia noticia um suicídio, em seguida acontecem vários outros suicídios. Por isso, a mídia não faz nada. A mesma coisa com esses tiroteios em escolas. Você pode reparar, lá nos Estados Unidos, aconteceram três tiroteios. Um em sequência do outro. Um na Califórnia, um em Nova York e depois esse no Texas. E teríamos mais um na Virgínia do Oeste, se não fosse uma mulher armada ter tido a presença de espírito, ter tido a capacidade de eliminar o atirador nessa situação. Então, realmente, isso aqui mostra duas coisas. Primeira coisa, o quanto a imprensa está usando isso, claramente está usando isso. Repara, olha só, aqui no Globo eles estão falando aqui, três dias após o massacre, o Trump pede cidadãos para se armarem, para combater o mal e coisa e tal. Ou seja, para a imprensa não tem nem discussão sobre qual seria o problema, como resolver esse tipo de... Olha só, o que é um problema é um problema, não estou dizendo que não seja não. Esse negócio de tiroteio em escola é um problema, claramente. Mas para eles, a solução é isso, é proibir a arma. Eles não querem nem saber, nem querem discutir outro assunto. Ah não, é botar policiais nas escolas, é usar o detetor de metal na escola, é sei lá o que. Não, não, é acabar com as armas, tem que acabar com as armas. Eles fazem essas reportagens, eles dão tanta visibilidade para esse tiroteio em escolas justamente pela questão política. É o que eu falei no último vídeo, o Biden sabe que esse ano ele vai perder a maioria no Senado e na Câmara, então ele não tem como passar, mesmo com a maioria que ele tem hoje, ele não consegue passar leis contra armas, porque a maioria é democrata, tem muito democrata que também não enxerga esse negócio muito... Não é tão favorável assim abandonar a segunda emenda, então eles não conseguem passar esse tipo de coisa. Mas eles querem fazer isso. Então essa é a campanha, essa é a ideia de fazer esse tipo de coisa, de trazer essa pauta absurda de achar que tirar a arma evita assassinato em escola. Não evita. Os caras aqui no Rio, aqui no Brasil já teve assassinato com faca em escola. Infelizmente a verdade é, o que você tem que cuidar é realmente da pessoa maluca que está fazendo isso. Temos que ter formas de nos proteger desse tipo de gente, concordo. Proibir a arma, não. Como você pode ver, nesse caso aqui, a arma foi a coisa do bem. A gente tem inúmeros exemplos desses. A questão toda é, esse tipo de exemplo não vai para a mídia justamente porque não ajuda a mídia. A mídia aqui é o contrário, né? Aqui é Fox News. Fox News, vocês sabem, tem uma quedinha mais para a direita e coisa e tal lá nos Estados Unidos. Eu não classificaria nem como uma emissora de direita, porque também tem muito socialismo ali, mas é um pouquinho mais tendente para a direita. No Globo, falar isso aqui, que a mulher evitou que o homem matasse várias pessoas e coisa e tal, não. No máximo, se a Globo for dar essa notícia, vai falar que não, que a mulher matou um negro, matou uma pessoa perturbada mental e coisa e tal. Olha só como armas são perigosas. É aquela velha distorção que a gente conhece, né? Enfim, isso aqui mostra mais um ponto daquilo que eu falei. Primeira coisa, é muito triste esses tiroteios, mas não é tirando arma que a gente resolve. Ao contrário, se a gente tirar a arma, aí que a coisa fica pior mesmo. Você tem menos proteção contra esse tipo de problema. Segundo, quem quer tirar a arma é o governo, por quê? Porque o governo quer te controlar melhor, ele sabe que ele controla você melhor se você estiver desarmado. Então, essa é a grande briga dos governos do mundo todo para desarmar a população. É justamente para ter um controle mais fácil sobre essa população. E a imprensa está vendida nisso 100%, o que puder fazer para atrapalhar, se tiver que matar crianças, se tiver que pisotear corpo de criança, o repórter vai pisotear para vender a mensagem política deles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.